Hoje no Momento Bahia A agricultura familiar do estado recebe nesta quarta-feira 70 milhões de reais em investimentos através dos programas Bahia Mais Forte e Garantia Safra Até 345 mil famílias de agricultores baianos terão renda mínima garantida em caso de perda da lavoura por falta ou excesso de chuva E começa nesta quinta-feira o recadastramento de veículos registrados em Salvador com final de placa 7 O procedimento obrigatório é gratuito e feito através do site do Detran o www.detran.ba.gov.br O recadastramento vale também para os proprietários de veículos de placa de final de 1 a 6 que ainda não atualizaram seus dados E na próxima sexta-feira é a vez de andar aí na Chapada Diamantina receber o Papo de Inovação O evento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação reúne estudantes, empresários e acadêmicos da região A terceira edição tem como tema os influenciadores digitais Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site e também nas nossas redes sociais Música Música Música